Oi pessoal, eu sou o Léo, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai gravar no cemitério que abriga o maior número de famosos, famosos de verdade. Nossa, tem cantor, tem atriz, tem gente que já passou por Hollywood, tem inventor, tem escultor, nossa. Mas é gente muito famosa mesmo. Esse cemitério ele é muito importante na nossa história, foi a partir dele que a gente se interessou por arte tumular. E a gente tava ansioso de mostrar para vocês. Então bora lá descobrir? Bora! Tchau, tchau, tchau. 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 A gente tá chegando aqui no túmulo de uma pessoa muito importante para a música popular brasileira. Antônio Carlos Jobim. Olha aí, gente. Nasceu no dia 25 do 1 de 1927 e faleceu No dia 8 do 12 de 1994 Tem outras pessoas também aqui Ou só ele, hein, Rô? Tem outras pessoas aqui Não sei se é algum parente Morreu em 98 Mas é engraçado que ele tem O sobrenome Almeida também O nome dele era Antônio Carlos, brasileiro de Almeida e Jobim E ficou como Tom Jobim, né? Brasileiro de Almeida Olha aqui Longa é arte, tão breve a vida Um túmulo muito bonito, né? Icônico Eu acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece Tom Jobim Mas ele era cantor, compositor, violinista Ele foi um cara icônico, assim Surreal Importante demais pra nossa música, né? É, tem gravações dele com Roberto Carlos Com Elis Regina Tem um álbum inteiro, na verdade Tom e Elis, né? Esse cara foi gigante na música É surreal o que ele fez Gigante mesmo O Ro, você tinha falado que ele não tinha falecido aqui no Brasil, é isso? Não, ele faleceu em Nova York Aí trouxeram e foi transladado Gente, o corpo foi trazido em Nova York pro Rio de Janeiro Ele foi sepultado aqui Você pode até não ser fã do Maestro Antônio Carlos Jobim, né? Mas com certeza você já ouviu uma das músicas dele Porque é uma das músicas de maior sucesso Inclusive no mundo, né, Rô? É, eu acho que é a música brasileira mais famosa Mais conhecida do mundo Que é Garota de Ipanema Ele que compôs Essa canção que teve mais de 170 versões ao redor do mundo Em diversas línguas Então eu acho que a música do Brasil é a mais icônica Mais conhecida, mais cantada, né? Com certeza, Garota de Ipanema Quem nunca ouviu, né? Pessoal, uma coisa que é muito bacana daqui É que quando você chega aqui no cemitério São João Batista Você pode ir lá na administração E pedir tanto o mapa Quanto uma lista De onde estão enterrados os famosos aqui Eles vão imprimir Eles vão te dar um mapinha Eles já são acostumados Então assim Se você vier aqui com o intuito De visitar o túmulo de algum famoso Pode ir lá pedir Que eles dão um mapinha, tá bom? Isso facilita demais a vida Não quer dizer que seja fácil de encontrar Mas já tem um caminho, né? Já é um caminho Facilita bastante Já tá mais ou menos onde eu Já é um norte aqui dentro Bora lá Gente, esse cemitério aqui é muito grande Muito grande Mas é muito bem cuidado Olha esse tapete que tem aqui, ó Ele vem desse da porta principal Essa lameta bem bonitona E termina aqui nesse cruzeiro É muito legal E o rio tá cheio de belezas naturais, né? São muitos morros, montanhas É muito bonito E andando aqui pela rua principal Estamos chegando no túmulo de Um grande famoso De uma pessoa muito importante Pro mundo, né? Ele é um brasileiro Esse é o túmulo De Alberto Santos Dumont Nossa, é muito imponente, né? Olha isso, gente Tem uma rocha imensa Lá no alto A imagem indica Que na mitologia Foi uma pessoa que criou Umas asas de penas De ave E conseguiu fugir de um labirinto Que ele estava preso Gente, é muito imponente Muito imponente mesmo É surreal Vamos aqui mais perto Vou pra mostrar Ó, aqui no cantinho Tem um QR Code Que tem as informações Sobre Santos Dumont Tem uma imagem dele ali De bronze Tem uns adornos aqui Uma coroa de flores de bronze também Tá bem bonito Tem essa placa aqui Foi colocada no ano do centenário Do primeiro voo Ali tem a data de nascimento dele, né? É Ele nasceu no dia 20 de 1873 E morreu no dia 23 de 1932 Santos Dumont Pra gente Pro mundo, né? É considerado o pai da aviação Tem algumas pessoas que dizem que Ele não inventou o avião Mas pra gente Foi ele sim Foi um brasileiro Com certeza, né? Tem até uma placa lá em Paris, né, Rô? Tem Fala sobre ele De onde ele trabalhava, né? É, ele foi muito importante É o prédio da Apple Se eu não me engano Fica na Champs-Elysées Em Paris Era a residência de Santos Dumont E tem uma placa bem bonitona lá Sinalizando isso Porque ele foi realmente Muito importante pra aviação Ele realizou o voo com 14 bis Lá na França E isso abriu caminho Pra várias coisas legais E pro surgimento do avião, né? Uma curiosidade É que Santos Dumont Não morreu em Paris Ele morreu no Brasil Morreu no Guarujá E dizem que foi De uma depressão Muito profunda Porque ele ficou triste Por ver sua invenção Sua criação Que é o avião Sendo utilizado pra guerras Pra morte Pra destruição Isso levou a A um suicídio, né? Dizem que ele se enforcou Dentro de um hotel Lá no Guarujá Muito triste a história, né? De pensar que um cara Que foi tão inteligente Acabou se matando Por Por conta disso, né? Eu acho que a depressão É muito triste Eu não sei Qual que era o tipo De tratamento na época Como que as pessoas lidavam Com essa doença na época Porque na minha memória Até pouco tempo atrás Não se falava tanto Da depressão As pessoas não buscavam Tanto tratamento, né? Então a gente não pode Saber de fato O que aconteceu Pra que ele tivesse Cometido esse suicídio Outra informação Que é legal, né, Rô? É sobre o relógio de pulso É, as pessoas falam Que se ele não foi O inventor do relógio de pulso Ele foi uma pessoa Que ajudou a difundir Porque ele utilizava muito Ele sempre mostrava E falava sobre Então atribuem a ele Também a invenção Do relógio de pulso Tem várias outras invenções O cara era genial Legal Vamos dar uma volta Aqui no tomo dele Pra mostrar todos os detalhes Vamos Essa imagem, gente É muito impressionante Ó É bem bonitinho Assim Muito bem cuidado Tá aqui, ó Santos Dumont Homenagem de la aviación Civil Argentina Olha que legal Homenagem da Argentina E foi de outubro de 1840 Essa plaquinha aqui E da última vez Que a gente veio aqui Tinha um cercado A gente não conseguia Nem chegar tão perto Lembra? É Hoje A gente tá Eu não sei se foi Alguma reforma Alguma coisa Que eles estavam fazendo Agora tá aqui Super fácil de chegar De acessar A coisa mais linda Eu vi Eu acho que é de cobre Não dá pra chegar muito perto A gente também não vai mexer Mas parece ser De cobre ou de bronze Mas é muito impressionante Porque é uma pedra Parece que é uma rocha Uma montanha E você vê que Aqui dentro A portinha Pra colocar o corpo Tá entalhada na pedra Então eu acredito Que ele não foi colocado No chão Não foi entalhado no chão Foi encaixado aí dentro Impressionante Tá aí Túmulo de Alberto Santos Dumont Bom, saindo aqui Do Santos Dumont Se vocês verem Essa daqui é a rua principal Então tá super fácil De achar Pra quem vem aqui Tem o do Santos Dumont Aqui E quase de frente Já tem O de uma pessoa Muito especial Muito importante Muita gente acha Que ela é brasileira Mas na verdade Nasceu em Portugal Esse daqui É o túmulo É o túmulo da Carmen Miranda Carmen Miranda A gente pode dizer Que acho que é a primeira Pessoa que levou De fato Pra grande Mídia americana A cultura brasileira Você não acha Com certeza Ela foi até Muito julgada No Brasil Por conta disso Falaram que ela Estava virando Americana Estava se americanizando Estava largando As suas raízes Porque ela é de origem Portuguesa Mas as raízes Dela Foi criada Aqui no Brasil Mas pelo contrário Ela Seguiu Fazendo shows No mundo Ganhando o mundo Literalmente Numa época Que era muito difícil Até pra Pra mulher E ela fez sucesso Carmen Miranda Foi amiga Do Walt Disney Ela gravou Videoclipes Muito legais Mostrando a cultura Brasileira Mostrando o Rio de Janeiro Eu acredito também Na leitura De algumas coisas Que a gente fez Aqui em pesquisas Que ela também Teve muita ajuda Na criação Do personagem Do Zé Carioca Porque o Walt Disney Tinha uma admiração Muito grande Pelo Brasil E ele resolveu Criar esse personagem Pra estreitar relações Entre Brasil E Estados Unidos E a gente acha Isso maravilhoso Mas tá aqui Um túmulo bem bonito Super limpo Super limpo Todo de Acho que é mármore Sim Tem uma imagem aqui Bem bonita De Santo Antônio E aqui devia ser A assinatura dela Do jeito que Ela assinava Autografava Mas é bem bonito E aqui tem um Mapinha Né Rô É Muito legal Desse lado também Tem um mapa É um mapa múndio Olha que eu disse Que ele tá dividido Um pedaço aqui Outro pedaço aqui Mas tá atrás Dessas plantas Aqui não dá Não dá pra gente ver Eu acho que aqui É pra representar O sucesso mundial Dela, né É E esse espaço Bem grandão Mas tá só o corpo dela Aqui Tá uma plaquinha Falando que é uma homenagem Da mãe dela Tem um QR Code Com mais informações E tá bem aqui Perto desse cruzeiro Ali o Cristo E da rua E da rua principal Mas é um túmulo Bem bonito Bem imponente E muito bem cuidado Eu acredito Que ela tenha Que ela Vem recebendo Bastante flores Que o pessoal Cuida bastante Aqui desse espaço Porque tá muito bonitinho Gente, sabe uma coisa Que é muito interessante É Algumas pessoas Têm falado Que a cantora Anitta Seria a reencarnação Da Carmen Miranda E aí Vocês acreditam nisso? Vocês acham que existe Essa possibilidade? É Isso é bem polêmico, né Se a gente for pegar Em coisas que vem acontecendo Assim A Anitta ganhou Uma projeção Assim Mundial Muito grande Que acho que Nenhum outro brasileiro Nesta época Que nós estamos vivendo Ganhou e conseguiu Ela chegou Onde ninguém chegou Assim como Carmen Miranda A época, né E a Anitta Já deixou bem claro Que Carmen Miranda É uma inspiração Muito grande pra ela Ela já fez Vários looks Várias roupas Bem legais Todas inspiradas Em Carmen Miranda Então Fica aí Essa curiosidade Será? Não sei Vou deixar isso em aberto É melhor É polêmico É polêmico Mas a Anitta Se inspira muito nela É Ela já deixou isso Muito claro Vamos seguir aqui, gente Porque esse cemitério É imenso Aqui uma curiosidade Algo muito legal De se ver É isso daqui A gente está aqui No bairro de Botafogo No Rio Ali é a entrada principal Ali atrás está o morro Santa Marta, né? Dona Marta Que é onde o Michael Jackson Subiu, gravou Aqui no Rio E aqui atrás Tem uma comunidade Tem uma comunidade Bem perto desse morro É a mistura De mundos Bom, a gente Segue aqui Anda Gente A arte tumular Aqui é É as pencas Olha isso daqui Nossa Senhora da Conceição Linda essa imagem Eu nunca vi Em nenhum cemitério Primeira vez Que eu estou vendo Tem São Miguel ali Também está bem bonito Muito bonito Vou até pedir desculpa Para vocês Caso Algumas imagens Fiquem estranhas Porque o sol Está tão forte Gente Rio 40 graus Não tem uma nuvem Não tem uma nuvem E a gente está aqui No pico do sol Então assim A gente não está enxergando Muito bem a tela Mas a gente vai tentar Fazer o nosso melhor Para vocês Mostra ali O que eu falei Não sei se a gente vai conseguir Focar naquele morro Lá Está vendo? Atrás da cruz Não sei se está aparecendo Mas está aparecendo sim Ali é o morro Dona Marta Foi ali que o Michael subiu E gravou com o pessoal Na comunidade O rio é muito bonito Cada lugar que você olha Você vê Belezas naturais É muito bonito mesmo Pessoal Olha esse jazigo aqui É o jazigo perpétuo Do Visconde E da Viscondesa De Itaboraí É muito bonito Bem alto Aqui é a minha altura Basicamente E ele está em cima Bem alto Olha Esse daqui É muito bonito Gente Aqui tem o busto Do Manuel Barreiro Cavenalas Idealizador e criador Do recreio Dos anciões Escolas na Espanha E asilos no Brasil Muito bonito Alguém Alguém recentemente Deixou flores Aqui Muito bonito Muito bem cuidado Bom Continuamos aqui Andando no cemitério São João Batista E agora E agora A gente está procurando O túmulo Do Cazuza Esse é icônico Demais Nossa Demais Vamos ver Se a gente acha Se você está gostando Desse vídeo E quer ver O túmulo Do Cazuza E de muitos Outros famosos Se inscreva No nosso canal E ative o sininho Para receber o alerta Da parte 2 E claro Deixe o seu like O seu comentário E fique sempre por aqui Porque a gente adora vocês E se inscreva